Hoje nós estamos iniciando o programa dessa segunda-feira com a nossa associada da CDL, Rafaela Ramalho. Rafaela que é filha do empresário Jorge Ramalho, Jorge que foi presidente da CDL, também um grande amigo. E para a gente é uma surpresa, hoje a gente já está com a sucessora de Jorge à frente das lojas. Rafaela vai bater um papo com a gente, vai mostrar o encantamento que ela tem como pessoa e também que ela encontra no varejo, a realização que ela fala de estar trabalhando à frente do varejo. Rafaela, bom dia. Bom dia. Rafaela, eu queria que você contasse um pouco como foi a sua interação, o seu início na atividade comercial. Você me falava que desde pequenininha que você já comercializava até desenhos no prédio que você morava. Então me fala um pouco como foi que você foi descobrindo essa sua vocação. Olha, eu nasci praticamente no comércio. Eu cresci vendo meu pai e minha mãe, as lojas crescendo, a empresa crescendo. Me fala um pouco quais são as lojas que você tem. Vocês têm loja em duas capitais. Isso, a gente tem loja em Recife, Natal, Banduche e Spice. Três Banduches em Natal, no Midway no Natal Shopping e no Iperda Prudente. E três Banduches em Recife. Spice no Shopping Center Recife e no Midway aqui em Natal. Pronto. E voltando agora pela sua vocação que você foi descobrindo. A minha história. Eu pequenininha, como eu estava dizendo, eu via pai e mãe nessa correria do comércio. E eu sempre gostei, sempre me identifiquei. Vinha para a loja, ficava atrás do balcão. Tem foto minha na máquina de calcular pequena. Eu sempre gostei disso. E no prédio eu tinha uma banquinha, vendia uns acessórios que minha mãe trazia para eu vender, me divertir. E fazia uns rabiscos para vender. E desde aí eu já sabia que era isso que eu queria. Entrei na universidade, comecei a fazer administração. Tive a certeza disso. Participei da empresa Júnior. Pai eu me chamando para entrar na empresa e eu comecei a meter as caras aqui dentro e aqui eu estou. Você me falou que você trabalhou um pouco na administração, na parte financeira, na parte que seria, vamos dizer, o suporte que dá para as lojas mesmo. Como você se sentia nesse trabalho que você fazia quando iniciou? Certo, é o seguinte. Quando eu comecei, que meu pai começou a me chamar, ele disse assim, vá para o setor. Comece no financeiro, vá para as pessoas, vá devagarzinho, vá entendendo como é que funciona para poder você dominar a coisa direito. Eu não tive paciência de fazer isso. Não tive. A minha vontade, as minhas emoções me levavam para dentro da loja. Então eu comecei a supervisionar lojas, eu ficava um dia da semana em cada loja e em novembro do ano passado me surgiu a oportunidade de gerenciar uma por necessidade. E eu comecei a encarar coisas que eu não conhecia, porque uma coisa é você ser supervisora, outra coisa é você estar dentro da loja o tempo todo, teto e até com o cliente. E eu descobri que eu amo isso e é isso mesmo que eu quero. Você quando assumiu essa loja que você me falou, que surgiu essa oportunidade e você veio para a loja, qual o seu temor de quando você partiu para estar atrás do balcão atendendo o cliente diretamente? Alguma coisa você temia ou você já estava motivada, encorajada para fazer todo o trabalho e as novidades que aparecessem você já se sentia preparada para ir resolvendo? Olha, eu tinha coragem, mas a coragem tinha aquele medinho no fundo, sabe? Eu tinha medo de muitas coisas, mas eu acho que o medo me fez crescer e assim, eu acho que todo dia a gente tem que enfrentar uma coisa que mete medo de verdade na gente. Eu já ouvi até Pedro Bial falando isso numa crônica. Todo dia enfrenta uma coisa que te meta medo de verdade. E assim, eu acho importante, eu estou fazendo essa entrevista hoje, está me metendo medo de verdade. É uma superação. É. O dia a dia, como você enfrenta? Você acha que você está um pouco à frente da sua geração, das suas colegas, ou as suas colegas de universidade, as suas colegas de colégio também já estão à frente das empresas? É um tema que sempre nós abordamos, é a questão da sucessão familiar. Eu sei que seu pai é uma pessoa que é muito aberta, ele sempre conversa e sempre conta histórias de experiências que ele teve em conversas com vocês, com as filhas, e ele sempre estimula para que vocês vão assumindo a responsabilidade e resolvendo e tomando conta da sua vida. Como você enxerga isso, você comparada com as colegas da sua geração? Certo. Eu tenho muita liberdade, é como você falou. Meu pai é uma pessoa, minha mãe também. São pessoas muito abertas, é muito tranquilo para mim resolver os problemas, trazer coisas novas para dentro da empresa. Eu tenho facilidade com eles para isso. Com relação às minhas amigas, eu não tenho nenhuma amiga comerciante. E eu fico preocupada, porque eu não escuto ninguém da minha idade dizer assim, eu quero ser empresária, eu quero ser comerciante. Na minha sala de aula, não tem. Não tem. As pessoas estão... Eu acho que é um problema que o Brasil passa, as pessoas estão querendo... Todo mundo quer fazer concurso. O país precisa de administradores e os jovens não estão pensando nisso. Todo mundo só quer fazer direito e medicina. Ok. Mas você se sente muito atraída pela loja, pelo consumidor, para entender o que o consumidor está buscando. Sim, sim. Eu adoro vender. Eu adoro vender. O que eu gosto de fazer é isso mesmo. Ficar vendendo, vestindo as pessoas, conversando, entender o que o cliente quer. É isso que eu gosto de fazer. Realizando os desejos dessas pessoas. Exatamente. E como você faz, como você se sente quando vem um adolescente? O seu público é importante a gente comunicar aqui. Qual o público que você tem hoje na SPAIS? Que é a marca que você fica mais voltada, dá mais atenção. E como você se sente quando esse consumidor chega e diz que viu numa revista, assistiu numa novela e quer aquele produto? Qual a sua reação? É prometer que em pouco tempo você já vai estar com essa novidade? Como você se comporta nesse momento? A coisa tem que ser rápida, né? Eu trabalho junto com a minha irmã e é assim, a gente conversa todos os dias. Ela é responsável pelas compras. Eu procuro estar sempre com o que as pessoas estão procurando. Se eu não tiver com o que as pessoas estão procurando, eu não estou fazendo nada. E você que faz o trabalho, tanto aqui em Natal como em Recife? Sim, sim. E você faz essa rotina como? Você trabalha quantas horas por dia? Você trabalha no domingo? Como você enfrenta esse trabalho que você tem? Essa obrigação com rotina de trabalho? É uma coisa que lhe dá prazer? Como você faz na sua vida ser uma coisa que sempre esteja motivada a fazer melhor? Eu adoro trabalhar. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer hoje. Eu não estou trabalhando quando eu estou descansando, quando eu estou me divertindo. Mas o que eu mais gosto de fazer hoje, se você me perguntar, é trabalhar. E não tenho nenhuma dificuldade com isso. Acho que faz parte mesmo que a gente tem que trabalhar domingo, sábado, não sei o que, pra fazer as coisas crescerem. As pessoas que deram certo estavam determinadas e trabalharam muito pra isso. E eu quero dar certo. Assim como minha família deu. Quais são os planos que você tem pra SPAIS? Eu sei que você trabalha numa empresa familiar. Você tem uma ideia, você tem uma visão do que você pretende fazer. Mas você também precisa vender essa ideia em internamento, pra sua irmã e pra os seus pais. Como eles enxergam a sua visão e qual é essa visão? Olha, eu quero crescer. Eu quero crescer muito. Eles topam, claro. Eles estão deixando as coisas... É aqui que a gente começou. Eles estão me dando liberdade pra isso. E eu pretendo expandir. Eu quero levar a SPAIS pros grandes centros. Eu acho que tem espaço pra SPAIS, sim. Eu não conheço, sinceramente, modéstia à parte, nenhuma loja tão legal como essa. Eu acho que a gente trabalha com... Além dos produtos serem muito bons, das coisas serem muito diferentes, a gente trabalha com emoção, a gente trabalha com diversão. E eu acho que isso pode crescer muito. Rafael, a gente conversando com você, a gente sempre percebe em você, você sendo muito espontânea, muito verdadeira. Como você avalia isso? Porque eu acredito que isso não é fácil de ver nas outras lojas, nas outras marcas, principalmente em uma das proprietárias à frente, recebendo cliente, atendendo, ouvindo. Como você percebe isso, comparando com a concorrência? E como você acha que isso fideliza o consumidor? Esse é um grande diferencial? É aquela história, né? O olho do dono engorda o gado. É verdade, é verdade. É muito importante a gente estar aqui. E assim, eu te falei que eu assumi a gerência da Spice, né? Ano passado. E essa questão de saber como é estar no papel do gerente, como é estar no papel do vendedor, hoje em dia eu sei muito mais o que as meninas escutam, como é que o cliente se comporta. Então, a questão do dono estar escutando isso faz com que a coisa cresça. Com relação às pessoas que trabalham com você e a sua equipe, tanto aqui dentro da loja, como as pessoas na parte administrativa, você entende que é muito importante as pessoas estarem motivadas com o mesmo ritmo. Mas você encontra com facilidade pessoas no mercado de trabalho para formar essa equipe? Não, mas eu acredito que agora eu tenho pessoas preparadas dentro da Spice para trabalhar comigo. Eu acho que eu tenho perfis importantes. Eu acho que eu tenho pessoas. Cada uma das meninas tem um perfil diferente e que é importante para ter dentro da loja. Uma é mais espontânea, a outra é mais séria, mais lida melhor com o cliente, a outra sabe mais da parte burocrática, a outra sorri mais. Então, eu acho isso importante, entendeu? E essa equipe, você sempre procura pessoas que estão buscando o primeiro trabalho, o primeiro emprego ou vocês buscam pessoas que já têm um nível de experiência no mercado? Pessoas que buscam o primeiro emprego, que estão começando no mercado de trabalho. É mais fácil de você formar a sua equipe com essas pessoas? Sim, e assim, eu tenho um desafio, eu digo muito para ela. Gente, eu quero que vocês saiam daqui dizendo que eu trabalhei na Spice e eu tive uma experiência maravilhosa, eu consegui crescer lá dentro. E o que você acha, o que é que você entende que você está fazendo dia a dia para que essas pessoas que trabalharam com você e fizeram parte da sua equipe tenham esse orgulho, essa boa recordação, essa lembrança que trabalham em uma empresa tão especial? Olha, eu procuro ter pessoas comigo que saibam fazer coisas que eu não sei fazer perfeitamente. Eu já ouvi aí que o Batista ia dizer também, procuro pessoas para trabalhar com você que sabem fazer o que você não sabe. Então, eu tenho pessoas que são mais espontâneas do que eu, que conseguem convencer de maneira melhor e eu procuro trabalhar nelas o que eu sei. Eu quero que elas saiam daqui sabendo o que eu sei. Entendeu? Eu não tenho essa... Muita gente diz, ah, não vou contratar fulano, senão ele vai passar por cima de mim. Eu não tenho essa... Esse receio. Não, não tenho esse receio. Ótimo. O que mais? Eu quero saber os planos que você tem para a Spice. A Banduche, você me comentou que seus pais ficam mais à frente da Banduche e você tem se dedicado mais a Spice. Isso. Esses planos que você tem para a Spice, logicamente a interação, o que você quer para a Spice, a Banduche também vai trocando experiência, vai adotando algumas coisas que vai dando certo, que cada uma tem seu perfil. Mas a Spice, você me comentou que você tem planos de fazer a marca crescer, de levar para as capitais. Eu quero saber o seguinte, o seu cliente de hoje, você acha que ele está mais concentrado nas capitais ou você acha que nas cidades do interior, nas cidades polos do interior, como você enxerga? Já que essas pessoas hoje, pelo nível de informação que tem, elas estão assistindo a mesma novela, estão assistindo os mesmos canais de televisão, lendo as mesmas revistas. Você encontra alguma diferença nesse público, cliente, nas cidades que sejam maiores ou menores? Como você enxerga isso? Olha, eu acho que a Spice tem muito a ver com tecnologia, tem muito a ver com... Com o que o jovem... É jovem, a Spice é jovem. Então, eu acho que ela combina... Eu posso estar enganada. Eu acho que a Spice combina muito mais com os centros urbanos. Eu tinha comentado com você. Mas, cliente... Se tiver gente que quer comprar, eu estou indo. Você vai atrás. Que bom. Eu quero agradecer a nossa entrevistada de hoje, Rafaela Ramalho. Rafaela, essa pessoa encantadora, muito motivadora. A equipe que trabalha com ela, a gente já percebe que as pessoas Sentem a presença dela, mesmo que ela não esteja aqui. Rafaela só tem seis meses à frente dessa Spice. E a gente já percebe as novidades, até mesmo na decoração que ela já implantou nessa loja. Eu quero agradecer, Rafaela, convidar para que você esteja conosco. Nós vamos estar realizando a 53ª convenção, que vai acontecer 14, 15 e 16 de novembro, no Centro de Convenções de Natal. Tanto você, como as suas colegas, para que toda a turma esteja junto com a gente, construindo esse futuro melhor amanhã. A nossa convenção, como eu falei, é uma convenção nacional, que vai acontecer esse ano em Natal. E as inscrições vocês podem já providenciar, através da CDL Natal, ou até mesmo através do site da FCDL Rio Grande do Norte, FCDL RN. Você vai poder também acompanhar os nossos programas no Facebook. Segunda-feira, próxima às 11 horas, também estaremos entrevistando o nosso novo convidado. Muito obrigado e até a próxima segunda. Obrigada, Marcelo. Legenda Adriana Zanotto